A seleção brasileira pode ter um grande problema para a Copa do Mundo. Considerada uma das grandes favoritas, ao lado de França e Argentina, o técnico Tite corre grandes riscos de ficar sem o futebol do atacante Richarlison, do Tottenham, que acabou lesionado a parte da panturrila e assim, substituído no jogo do Tottenham. Neste sábado, o Tottenham em casa venceu o Everton por 2 a 0, e segue na briga pela Premier League. Kane foi às redes e chegou a 9 gols na competição. Todavia, a triste notícia fica com Richarlison, que sofreu uma lesão na panturrila que parece ser grave. Substituído, o brasileiro deixou o campo direto para os vestiários. Neste momento, não há informações sobre o prazo que Richarlison ficará fora de campo, mas o fato do jogador ter chorado no vestiário, após o jogo, deixa qualquer brasileiro temendo o pior, uma vez que Richarlison é cotado para ser o centro-avante do Brasil na Copa. Com Tite, Richarlison é titular absoluto. O atacante dos Purs veste a camisa 9 da seleção e é, por méritos, o cotado para ser o tão sonhado camisa 9 do Brasil na Copa. Se confirmar a lesão, Tite terá que apostar em outros nomes. O Brasil estreia na Copa do Mundo diante da Sérvia no próximo mês. A lista final de Tite sairá em breve. O que achou da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal, assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias para você. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto